Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você encontrará as videoaulas bem organizadas para facilitar os seus estudos É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, é só entrar e assistir E lá você vai ver, vai encontrar o enunciado das questões, você vai ter uma diversidade muito grande de videoaulas E é tudo de graça, por isso gostaria de pedir sua ajuda para divulgar para os seus amigos nas redes sociais o meu site Assim vocês me ajudem e eu ajudo vocês um pouquinho com essas videoaulas, ok? Pessoal, acompanhe a leitura 4 agentes penitenciários Nossa, gostaram de ter videoaulas sobre questões penitenciárias, né? Segunda já 4 agentes penitenciários fizeram um determinado número total de horas extras no último mês Sabendo-se que Luiz fez 1 quinto desse total Que Mário fez o triplo de Luiz Que João fez 1 terço do que Luiz fez E que o Otávio fez 5 horas extras Pode-se concluir então que o número de horas extras que Mário fez nesse mês foi... Olha só que interessante Um determinado... 4 agentes penitenciários fizeram um determinado número total de horas extras Nós temos os 4 agentes, Luiz, o Mário, o Luiz e o Otávio Então vamos fazer uma tabelinha, Luiz, Mário, Luiz e Otávio E o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui o total de horas extras Muito bem Esse total de horas extras é igual a quanto, pessoal? É igual... deixa eu ver... o texto não informa, então eu adoto o valor que eu quiser Eu vou chamar de... X Total de horas extras é igual a X E agora, vamos voltar no texto Sabe-se que Luiz fez 1 quinto desse total Opa! Se você já assistiu as videos anteriores, você já matou de cara Luiz fez 1 quinto desse total 1 quinto do total Do é vezes, então é 1 quinto de X 1 quinto vezes X Ok? Mário fez o triplo de Luiz O que é o triplo? O triplo é 3 vezes mais Então o Mário fez 3 vezes mais do que o Luiz Quantas horas extras o Luiz fez? Luiz fez 1 quinto vezes X E o Mário? 3 vezes o valor de Luiz Aqui eu tenho o valor de Luiz E o Mário fez 3 vezes isso, o triplo Muito bem João fez 1 terço do que o Luiz fez Opa! Então o João fez o quê? O João fez 1 terço do valor que o Luiz fez Então 1 terço vezes o valor que o Luiz fez Quanto que o Luiz fez? Ele fez 1 quinto de X Novamente a mesma coisa O valor que o Luiz fez Mas só que esse aqui fez o triplo Que é 3 vezes 1 terço, eu também poderia ter falado a terça parte Ok? Vamos lá E Otávio fez 5 horas extras Muito bem Pode-se concluir que o total de horas extras que o Mário fez no mês foi Bem, ele quer saber o total de horas que o Mário fez Mas eu não sei o valor total de horas extras que foram feitas Então qual é a primeira coisa? Vamos calcular o valor total de horas extras Sabendo esse valor, eu acho que o valor que o Mário fez Então, vê se você concorda comigo Se eu somar o número de horas extras feitos pelo Luiz, pelo Mário, pelo João e pelo Otávio Eu não vou achar o número total de horas extras Então o número total de horas extras é igual Vou somar tudo 1 quinto de x Mais 3 vezes 1 3 Então vai ficar 3 quintos de x Mais Olha só, já vou fazer essa continha 1 vezes 1 dá 1 3 vezes 5 dá 15 Mantenho x vezes x 2 vezes x Então vou fazer mais o valor que o João fez de horas extras Que é 1 sobre 15 vezes x Pessoal, já fiz várias videoaulas sobre isso Então qualquer coisa, assiste as videoaulas anteriores Porque agora eu já não faço mais tão detalhadamente Como eu fazia nas aulas anteriores, ok? Então o que a gente faz agora? Ah, se você já viu as minhas videoaulas Você já sabe, x para um lado e números para o outro Quero achar o valor de x Na verdade, então o que nós vamos pegar? Tudo que tem x e mandar para o lado de lá Vamos ver o sinal O que está acontecendo aqui Esse aqui, 1 quinto, é positivo ou negativo? Tem sinal? Não Então é positivo Toda vez que não está marcado, é positivo Eu sempre vou olhar o sinal que está do lado esquerdo Certo? Muito bem Dá um bate-olho Tem alguma coisa que dá para simplificar? Não Que pena, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar todos os valores que tem x Para o lado de lá do igual Todos eles são positivos Todos eles estão realizando uma soma Passo fazendo a operação inversa Qual é a operação inversa da soma? É a subtração Então em vez de ficar mais 1 quinto Passo para o lado esquerdo Fica menos 1 quinto de x Aqui, mais 3 quintos de x Passo para o lado esquerdo do igual Menos 3 quintos de x Agora, mais 1 sobre 15 avos de x Passo para o lado de lá Menos 1 sobre 15 avos de x Tudo isso vai ser igual a 5 Eu peguei tudo isso aqui E passei para o lado de cá do igual Aí ficou igual a 5 O único número do lado de cá Como é que eu resolvo isso aqui? Ah, nós vamos ter que tirar o MMC Como vai ficar meio apertado aqui Já vou copiar direto na próxima página, tá bom? Vai ficar aqui x menos 1 quinto de x Menos 3 quintos de x Menos 1 quinze avos de x Menos 1 quinze avos de x Tudo isso é igual a 5 O que nós vamos fazer? Vamos tirar o MMC Aqui não tem número, então é 1 MMC de 5 e 15 é igual a 15 Caramba, desci a serra agora, né? Com essa reta Mas tudo bem Melhorou O que nós vamos fazer agora? Aquele velho procedimento de sempre Eu pego 15 Divide pelo de baixo 15 dividido por 1 É 15 15 vezes x 15x Pessoal, eu tenho um vídeo aula no meu site Sobre simplificação Um monte de vídeo aula sobre frações Regras e sinais Tem muita coisa lá Então, se qualquer coisa Isso aqui já é uma aula mais avançada Vai lá no meu site Assiste as aulas básicas de frações, ok? Você vai entender direitinho E você volta para cá Muito bem Qual que é o próximo? 15 dividido por 5 É igual a 3 3 vezes 1 Dá 3 3 vezes x 3x E o sinal? Opa, o sinal é menos? Eu vou copiar Agora, vamos fazer aqui 15 dividido por 5 de novo Quanto que dá? 3 3 vezes 3 9 9 vezes x 9x Qual é o sinal? Vou pegar e vou copiar E agora, vamos fazer mais uma vez 15 dividido por 15 É igual a 1 1 vezes 1 É 1 1 vezes x É x O sinal eu só vou copiar Tudo isso daqui É igual a 5 Então, quanto que é 15x menos 3x menos 9x menos x? Isso é igual a 2x dividido por 15 Igual a 5 Muito bem Eu só fiz essa continha Eu só penso assim 15 patos menos 3 patos menos 9 patos menos 1 pato Aí eu achei 2 patinhos, ou seja, 2x Eu quero achar o valor de x, não quero? Então, o x O 15, ele está fazendo o que? Ele está dividindo o x Eu vou passar para lá multiplicando Fazendo a operação inversa Então, vai ficar 2x igual a 5 vezes 15 Muito bem Eu quero achar o valor de x Então, eu tenho que deixar o x sozinho Botar ele na sanitária O 2, ele está multiplicando o x, não está? Então, eu vou passar ele dividindo Vou fazer aqui nesse cantinho Vai ficar x é igual a 5 vezes 15 dividido por 2 Ah, mas por que você não multiplicou antes? Porque eu estava vendo Às vezes, dá para simplificar quando eu passo o número dividindo Se você vem assistindo as minhas videoaulas, você já sabe disso Que eu faço isso Nesse caso, não dá Não tem opção Eu vou ter que fazer 15 vezes 5 Que é igual a 75 Vai ficar 75 Dividido por 2 15 vezes 5 é 75 O nosso x vai ser igual a 37,5 Aí, vamos voltar nas alternativas Aí, você vai ver a alternativa aqui, 37,5 Aí, você vem tudo feliz da vida e marca ela Aí, o que eu vou te dizer? Parabéns, você acabou de errar a questão Como assim? Errou a questão? Pois é, caiu do cavalo Errou a questão, se deu mal Perdeu um pontinho extra, enfim Por que? Olha o que ele está perguntando Posso concluir, então, que o número de horas extras que Mário fez Ele não quer saber o número de horas extras total Ele quer saber o número de horas extras que Mário fez Vamos olhar a nossa tabelinha Olha o Mário aqui Vou até fazer aqui um espaçozinho para a gente trabalhar o Mário Olha o Mário O Mário, ele fez 3 vezes 1 quinto Vezes x Esse não é o número de horas extras que o Mário fez? Vou colocar aqui horas, tá bom? Horas extras que ele fez Então, vamos fazer aqui 3 vezes 1 dá 3 Então, ele fez 3 quinto Vezes x Isso é igual a número de horas E aí, o que eu faço? O que é o x? O x não representa o total de horas extras? E o que a gente achou aqui? O x, o total de horas extras Eu acho que é 37,5 Então, o Mário fez 3 quintos de x Ou seja, ele fez 3 quintos do total de horas extras Está vendo o x aqui? x não é igual a 37,5? É Então, eu posso pegar 37,5 e pôr no lugar do x Se eles são iguais É a mesma coisa Então, vai ficar aqui 3 quintos vezes 37,5 Isso vai ser igual ao número de horas Aí, você vai fazer 37,5 vezes 3 Você vai achar 112,5 Dividido por 5 Isso vai ser igual ao número de horas Opa Aí, eu vou deixar aqui no cantinho De fazendo isso Você vai dividir por 5 E vai achar o valor de 22,5 horas Certo? Pessoal, não tem mágica não Esse aqui tem que fazer na raça mesmo Essa multiplicação Essa divisão, ok? Então, você fez isso O Mário fez 3 quintos do total de horas extras O total de horas extras é 37,5 Então, ele fez 3 quintos de 37,5 Ou seja, x é igual a 37,5 Peguei o 37,5 e botei no lugar do x Aí, eu só multipliquei e dividi Achei 22,5 horas Voltando a alternativas aqui Nós temos aqui letra D 22,5 horas Esse é o valor das horas extras Que Mário fez Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Um grande abraço E aí E aí E aí